Olha só pessoal, nós estamos aqui na praça da Câmara de Vereadores na cidade de Floriano Mais um dia aqui que acontece o encontro dos Sessentões aqui na cidade de Floriano Eles estão aqui, olha, já merendando aqui Aqui só a história, não é não, seu Paulo? As histórias aqui... Exatamente, só a história boa Coroa Temos aqui, conhecendo aqui, é a primeira vez que eu venho Até aqui, tem uma merenguinha aqui Nós temos aqui, olha, um famoso artilheiro aí do futebol Na cidade de Floriano e região E aí conta aí alguma história aí pra nós Essas histórias aí dos jogos entre a cidade de Floriano e Barão de Grajaú Rapaz, rapaz, Barão de Grajaú e Floriano É nossa co-irmão aí, velhinho Mas nós temos Eu não movei só aqui na cidade de Floriano Joguei vários jogadores Joguei em toda cidade Jogavam, o pessoal vinha pegava, levava e eu fui um dos melhores de Floriano Porque nós aqui, nós tínhamos vários jogadores bons na cidade de Floriano Então eu fui um dos bons jogadores Florianos E fui artilheiro do meu campeão O que eu fiz O que eu fiz, o time do clame Florianes Florianes Foi campeão Outra vez Eu fui artilheiro Eu não sei quantas vezes, ou as quatro, ou as cinco vezes Fui artilheiro do campeonato Florianes Fui campeão do terra municipal Eu fui vice Era um campeonato piauiense, o terra municipal Era um campeonato piauiense como a hoje está tendo Então eu fui artilheiro, umas três vezes, vice-campeão E fui artilheiro também, campeonato piauiense E fui campeão em 82 do terra municipal E aí o resto acabou Eu comecei com a idade E estamos aqui, graças a Deus, com saúde, paz, tranquilidade, para viver a vida Brincando aqui com os amigos, todinho aqui, beleza? Aqui tem uma turma boa Graças a Deus Então tá aí, pessoal Eles se reúnem aqui aos domingos Volta ali das nove horas da manhã Já começam a chegar aqui E assim eles vão levando aí a vida com bons papos Boas recordações aí E boas histórias Contam piada, um brinca com o outro E assim é que essa turma vive aqui na cidade de Floriana